CIRCULA Nesse Domingo na Folha Um gibi que eu fiz junto com a Angeli Que é o incrível Mensalão Desde o começo, eu cobri o Mensalão Desde o começo eu tinha a impressão que as pessoas não iam entender Porque é um crime financeiro muito complicado A arquitetura do crime A arquitetura tem algo de criatividade brasileira Mas é um nó, né, desenhar um... conseguir um tom para uma história que é obscura para o princípio, né? Eu acho isso Não, para mim foi muito difícil, muito mesmo Principalmente lidar com personagens que eu tenho uma visão crítica sobre eles Mas eu não poder usar o humor puro, né? Então foi super difícil Você queria escrachar? Ah, sim, lógico Com quem, por exemplo? Com quem? Não, escrachar com a situação Transformar em escracho, né? No princípio eu achei que eu ia conseguir Mas eu vi que não teria espaço para isso Eu não teria espaço para fazer um escracho, né? Isso aí, por ser não ficção Sim, lógico A ideia, porque a ideia era o seguinte Baseado completamente em fatos reais Os fatos reais aí são os autos do processo São as 50 mil páginas dos autos do processo Eu nunca tinha lido um processo inteiro A não ser aqueles que foram contra mim Talvez seja uma coisa inusitada para o meu leitor Ele vai olhar e vai falar assim Ué, mas onde está aquela piada? Onde está aquela gáguea? Eu acho que ele vai estranhar Agora, de estranhamento, às vezes é bom, né? Você criar um estranhamento Daqui para frente eu posso até ter De uma certa forma, dar uma guinada no meu trabalho também Você ficou com vontade de mergulhar mais? Não Uma das coisas mais difíceis de explicar graficamente É como o dinheiro transita Isso é um inferno Porque o Mensalão usou, segundo a procuradoria Uma engenharia financeira Que é demoníaca Isso é um inferno Quando há uma coisa obscura Que você não sabe Como traduzir em imagens Vira um inferno para roteirizar É que nem o dinheiro não contabilizado, né? É isso aí Como é que você desenha um caixa dois? É, então Um ano Um ano de loucura Fazendo, refazendo, fazendo, refazendo Fazendo, refazendo Até chegar Numa espécie de raicai da história É verdade Comprimido total É a última gota ali Que tem tudo, né? Tem tudo É Olha, se você não conseguir entender o Mensalão agora Desista Ha, 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 ha Ha, ha, ha Ha, ha, ha A CIDADE NO BRASIL